Ela é o espírito mais maravilhoso que existe, eu não sei o que faria sem ela. Nossa, sei! E se a gente sequestrasse a Oprah? E fazer o que? Controlar a Oprah, é controlar as mulheres. Peraí, saquei onde quer chegar. Porque controle sobre as mulheres é controle sobre as vagabundas.